Aqui no Nordeste é também pelo sonho da Carol de ter uma moradia digna que a Caixa faz parte da retomada do Minha Casa Minha Vida. E a presença da Caixa na vida de todos da região vai além. Está no crescimento e na qualidade de vida por meio do esporte, na melhoria dos caminhos, no acesso a serviços básicos e muito mais. É pelo povo brasileiro que a Caixa continuará atuando para transformar a região Nordeste e todo o país. Caixa é por você, é por todo o Brasil.